Fala galera! Terminei de dar aqui num açaizão aqui com mortadela hoje, mas foi bom, foi bom. Hoje eu vou passar uma dica pra você. A dica de hoje é como você nunca mais receber talão de energia na sua casa, tá? Nunca mais. Vai sumir, vai escafeder, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Três talões aqui, tá? Esse aqui é de janeiro, esse aqui é de janeiro, esse aqui é de fevereiro, tá? Esse aqui é de março, tá? Quando chegar o talão pra vocês, vocês não pagam, tá? Olha, eu não paguei o de janeiro, não paguei o de fevereiro, não paguei o de março, tá? E a partir de agora, olha, os pessoal já estão aí cortando a energia, a partir de agora nunca mais chega talão de energia aqui em casa. Então vamos passar essa dica aí pra vocês. Três talões e pronto. Ah, até que fim, mano. Nunca mais, nunca mais chega esse negócio de talão e tem que pagar e tem que pegar ali na frente, né? Agora, olha, tá aí, olha. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Olha a lâmpada aí, entendeu? Não tem mais lâmpada aqui, não tem mais ali, não tem lugar nenhum. Acabou-se.